Portanto, são materiais com uma espessura muito fina. As telas, há 10 anos atrás, você falava que o sonho era ter um monitor de LCD. Hoje é ter um monitor de LED, em particular de OLED, e no futuro de PLED, PLED do polímero. Hoje o LED já é realidade. Como toda tecnologia emergente, ela é cara no início e depois o preço cai. Mas o grande problema de fazer o flexível é que a hora que você vai deformar, os substratos de óxido condutores quebram, fraturam. Então isso era um problemão. Um problemão. Para ter os dispositivos flexíveis. Mas agora saiu, nessa revista aqui, Nonoletters, agora o último volume dela, um sujeito que já faz a bateria flexível. Portanto, a camada de óxido pode dobrar, deformar. E se faz a bateria flexível, e faz uma bateria desse tamanho aí, você tem uma tela que é pequena, que é leve, é flexível. Você tem a bateria que é flexível. E, portanto, você enrola o negócio e põe a canetinha no bolso a hora que você vai fazer uma apresentação, como eu estou fazendo aqui, você abre a canetinha e tem a tela. Então, já tem alguns protótipos aí no mercado. Bom, o Brasil é um país interessante. Por quê? Nós começamos a mexer com essa tecnologia de polímeros conjugados, eletroluminescentes, no início dos anos 2000. O Brasil tem um órgão, eu não sei bem para que ele serve, mas a sigla é isso aqui, é um órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia que faz prospecção de tecnologias do futuro. Bom, então ele se reuniu, formou uma comissão, etc, etc, gastou dois anos para elaborar esse manual em 2007. Já saiu um outro em 2011, mas eu não tinha a cópia. Para dizer o seguinte, olha, semicondutores é uma coisa importante. Bom, demorou tanto tempo que a tecnologia de OLED saiu e o Brasil só foi descobrir isso nesse manual em 2007, quando as coisas já tinham acontecido. Isso aconteceu com eletrônica inorgânica na década de 70. O Brasil ficou escorregando, patinando, 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 a tecnologia saiu e nós perdemos o bonde. Aqui também. Se nós olharmos esse grupo todo, nesse grupo todo tem só quatro pessoas que entendem o assunto. O resto ficou viajando pelo mundo para descobrir o que o mundo estava fazendo. Os quatro aí estavam trabalhando aqui no Brasil e continuam nisso aqui. Bom, para fechar o parênteses aí, o Brasil é um país que não sabe fazer prospecção de tecnologia, apesar de ter um órgão que diz que faz isso. Por quê? Porque esse negócio tem que ser um negócio rápido e tem que ser um negócio que envolve empresário. Não adianta fazer sem envolver empresário. Bom, o fato concreto é que hoje é possível fazer células solares flexíveis, que ao invés de pegar aquele painel de silício pesado, não sei o quê, não sei o quê, você faz e recobre o telhado. Tem algumas informações na internet muito interessantes, feitas por aquele grupo do Rieger, que ganhou o prêmio Nobel de polímeros condutores. E ele tem uma empresa que justamente faz essas células solares flexíveis para gerar energia elétrica e assim por diante. Tem painéis flexíveis de iluminação e assim por diante. E na internet tem um monte de foto interessante. Esse aqui é um dispositivo que a gente fez, 10 por 10, e a gente consegue acender vários desses pixels. Como é que ele funciona então? Eu tenho um substrato, eu tenho um óxido condutor, eu tenho uma camada que transporta cargas positivas, que na nossa linguagem a gente chama de buraco, tem a camada emissora, que pode ser única ou múltipla, pode ser mistura de materiais, temos uma camada que injeta elétrons, temos um óxido, um cátodo metálico. Por que é bom a gente ouvir isso? Em todas essas etapas tem muita química. Tem muita química. E os químicos brasileiros estão alheios a esse processo. Da mesma forma que ficaram alheios ao processo da tecnologia de semicondutores inorgânicos na década de 70. A química não se envolveu. A principal crítica dos nossos projetos, nós tivemos o Instituto Milênio I, tivemos o Instituto Milênio II, agora nós temos o INCT. A principal crítica dos assessores é tem pouco químico. Então, eu acho que, não é vender sardinha e tal, mas o tipo da coisa, que tem uma química aqui que é impressionante. Aquele dispositivo que eu mostrei lá acendendo é esse material aqui, mas veja que coisa importante aqui. O polímero é esse aqui, é um polímero que a gente chama, esse grupo aqui é um polifloriano, é um polímero muito simples do ponto de vista estrutural, etc. Mas veja, dependendo do tipo de deposição que você faz, o desempenho dele muda tremendamente. Se eu faço uma deposição usando o chileno como solvente do polímero, tolueno ou de clorometano, clorofórmio, olha aqui, chileno, eu consigo, primeiro que ele acende com 2 volts, e tem um desempenho imenso. Com tolueno, aqui, po, chileno e tolueno, você só mudou um CH3 ali, né? Do ponto de vista estrutural, isso mostra claramente que tem uma questão aí de morfologia, que na área de polímeros isso é muito importante, tremenda, fortemente influenciada pelo tipo de solvente. Os três dissolvem o polímero muito bem, mas o desempenho é muito diferente. Bom, o foco do meu trabalho hoje é produzir dispositivos que sejam capazes de emitir luz branca. Nenhuma molécula única vai emitir luz branca. Vai medir, vai emitir, numa certa faixa do espectro, não vai emitir em outra. Então precisa combinar materiais. Você pode combinar materiais formando mistura de materiais, ou para um único material, se ele tiver cromóforos diferentes que são capazes de emitir em regiões espectrais diferentes, sem que uma emissão prejudique a outra. Então tem aí várias estratégias para fazer isto. Tem um mundaréu de moléculas possíveis, mas veja o que eu falei da química. Você pode fazer isso usando mistura de moléculas. Então eu tenho uma molécula aqui que emite azul, uma molécula que emite verde, laranja. Laranja está esquisito, né? Bom, faço a camada de um, faço a camada do outro, injeto carga, emite azul num canto, emite amarelo no outro, o que eu vou ver é a somatória das cores. Química de coordenação. Tem um monte de gente no Brasil fazendo química de coordenação. Você não encontra ninguém para sintetizar ou para falar ó, está aqui a minha amostra, testa isso aqui para eu ver se acende. Tem um monte de gente fazendo química de coordenação. Historicamente no Brasil sempre teve muita gente fazendo. Então tem lá as duas emissões. Então ela já começa a acender com 6 volts e assim por diante. Você pode misturar dois polímeros. Fazendo aquilo que a gente conhece na área de polímeros, as chamadas blendas poliméricas. Mistura lá dois polímeros que emitem em cores diferentes. Esse emite azul, esse emite vermelho. E aí você vai ver a emissão azul mais a emissão vermelha, quase luz branca. Você pode misturar polímeros e compostos de coordenação. E aí então vai ter, depende de como você misturar, se misturar esse emite verde, esse que emite vermelho e o que emite azul, você consegue luz branca. Para quem gosta de síntese orgânica, moléculas aromáticas. Tem uma eletroluminescência fantástica. E mais, normalmente são injetores de buraco, injetores de cargas positivas ou injetores de elétrons. Também são eletroluminescentes. E você pode aí fazer a química que você quiser. Nesse trabalho aqui, tem um polímero que emite azul, um polímero que emite vermelho e duas terminações que emitem verde. Então você tem um espectro que vai aqui, do azul e chega até o vermelho. Então para quem gosta de síntese orgânica, isso aqui é uma beleza. Você pode combinar polímeros, cadeia polimérica aqui, com compostos de coordenação ligados à cadeia principal. E aí você tem emissão azul, emissão verde e emissão amarela. E assim por diante. Então tem aí um monte de coisas que podem ser feitas. Eu acho que para o ramo da química esse assunto é imenso. E mais, quem conseguir fazer essas moléculas ou moléculas desse tipo, tem um monte de empresa americana querendo fabricar. Bom, a minha área não é síntese orgânica, eu sou muito ruim de síntese, aprendi pouco na graduação e continuei aprendendo pouco. Mas é essa área aqui do meio. Olhar como é a emissão, fluorescência, fosforescência, se essa emissão é forte ou é fraca. Por quê? Porque para ter um bom dispositivo eu preciso de uma emissão forte. e também se eu tenho dois ou mais grupos cromóforos ou polímeros, como é que são as transferências de energia para ver se eu mantenho ou não as cores de emissão. O ponto crítico nesse tipo de dispositivo é injeto carga por aqui, injeto carga por aí, essas cargas vão formar estados eletrônicos excitados aqui no meio, esses estados eletrônicos vão decair emitindo luz. Se não emitir luz, não é um bom material. Então, um ponto crítico é sempre o ponto de injeção, a fase de injeção de cargas e de transporte para gerar aqui nas camadas ativas as espécies eletronicamente excitadas. Mas vou falar então de alguns resultados que a gente tem lá no laboratório. Alguns materiais nós sintetizamos, outros materiais a gente basicamente olhou como que eles emitiam. Então, vejam, esse material aqui é um material comercial que tem essa ligação vinila aqui, para quem é da química orgânica. Isso aqui é uma ligação muito reativa. Então, a gente grudou esse material, fez aí umas reações químicas e colocou esse material em outros. De tal maneira, então, o que a gente teria é o polímero eletroluminescente ancorado no material que interessava para a gente. Bom, aí a gente vai e pega e tira o espectro V visível, está aqui o espectro V visível e aqui o espectro de emissão. O que é um espectro de emissão para quem está na área de fotofísica, fotoquímica? Você gerou um estado eletrônico excitado por absorção de fótons ou, no caso, materiais eletroluminescentes injetando carga? Há dois caminhos para que essa molécula volte para o estado eletrônico fundamental. Todas voltam. Todas as moléculas não ficam no estado eletrônico excitado. Ficam lá um tempinho curto e voltam. Um caminho a gente chama não-radiativo. Isto é, tem vibrações moleculares lá e essa energia é dissipada por vibrações moleculares. Modos normais de vibração. Então tem lá estiramento CH, estiramento carbono, estiramento não sei o quê, deformação de ângulo, desativa por, perda de energia por processos não-radiativos. O outro caminho menos favorável é emitindo fótons. Então volta para o estado fundamental e emite luz. Que é isso que me interessa. O caminho radiativo, o caminho que emite luz. E a emissão de luz está aqui. O espectro é esse aqui. Ela tem sempre energia menor do que isso aqui porque uma parte é perdida por vibrações. Modos normais de vibração. Música Música Obrigado.